1ª carta de João, capítulo 5, versículo 13 A palavra de Deus diz Estas coisas vos escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus e esta é a confiança que temos para com Ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade Ele nos ouve e se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito se alguém vir a seu irmão cometer pecado não para a morte pedirá e Deus lhe dará vida aos que não pecam para a morte há pecado para a morte e por esse não digo que rogue toda injustiça é pecado e há pecado não para a morte sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes, aquele que nasce de Deus o guarda e o maligno não lhe toca sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno na 1ª carta de João se você prestou atenção no que nós lemos aqui aparece 5 vezes nesses versículos que lemos o termo sabemos o verbo saber está aqui em evidência e é interessante perceber essas verdades aqui porque em 5 vezes que ele vai usar o verbo saber ele vai colocar nessas 5 vezes 6 lições e eu toda vez que penso na questão do conhecimento e do saber eu me recordo de uma experiência não muito positiva da minha infância todos os anos nós éramos submetidos em casa quando crianças meninos do interior do estado nós éramos submetidos a uma sessão de tortura que era realizada pela minha mãe ela era o dia em que ela nos dava os vermífugos que ela achava que nós deveríamos tomar e ela por alguma razão ouviu falar que um tal de tetraclorietileno eu nunca decorei nome de remédio mas esse eu consegui decorar de tão traumático que era o tetraclorietileno era o melhor vermífugo que existia e ela então nos dava aquele tetraclorietileno e todos nós sabíamos aquele dia seria um dia de horror um dia de pavor um dia de Fred Kruger e nós íamos para a tortura a sessão de tortura numa dessas situações a coisa foi tão complicada ele provocava tanta náusea tanto mal estar no nosso organismo que a minha irmã teve que parar no hospital ela não foi para a UTI porque não tinha UTI na cidade onde nós morávamos mas ela teria certamente ido para a UTI para não morrer era um remédio horrível ele provocava muitas reações e nós acreditávamos que aquilo ali era ótimo para o nosso organismo para poder tratar das questões que nos afetavam como crianças há um tempo atrás aconteceu uma cena muito interessante porque nós estávamos reunidos em família e todos nós irmãos pelo menos os mais velhos lembrávamos do maldito nome desse remédio se você é médico há muito tempo deve saber desse remédio os mais jovens certamente não o conhecem mas esse remédio gente ele o composto básico dele e aí nós fomos olhar na internet por mera curiosidade o composto básico dele é feito a base de lavanda para purificar limpar roupa e ele é altamente cancerígeno ele foi tirado do mercado pelo ministério de saúde porque ele ele fazia mais mal do que bem mas a minha mãe na sua experiência na sua no seu aprendizado no contato com as amigas ela aprendeu e com os médicos provavelmente algum médico recomendou isso porque estava na farmácia e aprendeu que esse remédio era ótimo esse remédio era uma desgraça o que que faltou para minha mãe conhecimento e é curioso que o apóstolo João quando ele vai tratar desses versículos aqui sobre a questão da vida cristã ele usa várias vezes no versículo 18 ele vai dizer sabemos e depois ele vai falar no versículo 19 sabemos o apóstolo João é o homem menos antipós-moderno que nós conhecemos na bíblia João era já uma pessoa idosa quando ele escreveu esse texto e ele nós sabemos que ele era idoso pela forma como ele tratava os membros da igreja porque ele chamava de crianças meus filhos a ideia de filhos pequenos era a ideia de um pastorzão antigo que estava olhando para sua comunidade e vendo sua comunidade como filhos e ele trata essa comunidade assim e ele começa a fazer algumas declarações e João ele não é pós-moderno pelo seguinte porque a pós-modernidade ela é caracterizada pela dubiedade as coisas podem ser e podem não ser ao mesmo tempo tudo é relativo é curioso que até o verbo ficar que dá a ideia de permanência para a geração pós-moderna a geração Y ficar significa é transição ou seja tudo o que você acha que é que é estável não é tudo o que parece ser sólido se desmancha no ar essa é uma filosofia que está muito presente mas João não tem essa concepção inspirado pelo Espírito Santo ele diz claramente olha se você afirma que você está na luz e você anda nas trevas você não é da luz se você diz que ama a Deus mas não ama o seu irmão você não ama a Deus coisa nenhuma se você diz que nasceu de Deus mas que você vive pecando você não é de Deus e ele vai definindo as coisas de uma forma muito clara e é curioso a gente pensar que ele deixa claro que luz luzes são luzes trevas são trevas amor é amor comunhão é comunhão e ele vai definindo as coisas de uma forma muito clara e aqui nesses versículos que nós lemos essa questão do saber do conhecimento é uma coisa palpitante para ele ele diz irmão vocês sabem disso né e é interessante porque a gente vai conversar com as pessoas hoje as pessoas não sabem irmão você sabe disso é ela diz sei aquele discurso politicamente correto mas elas não sabem e se você não sabe corretamente as coisas isso pode ser uma tragédia para sua vida porque no não saber e espiritual ele pode nos matar espiritualmente assim como não saber da minha mãe podia ter causado muitos males para todos nós como filhos o que você deve saber o que nós precisamos saber ele usa cinco vezes o verbo saber e ele aplica aqui seis lições para a nossa vida deixa eu passar rapidamente aqui a primeira coisa que ele fala versículo 13 essas coisas vos escrevi a fim de saber de saber diz o que? que vocês tem a vida eterna presta atenção que o verbo aqui não está dizendo eu quero que vocês saibam que vocês terão a vida eterna ele não está falando de futuro ele está falando vocês sabem que vocês tem a vida eterna essa questão de vida eterna é um negócio muito interessante porque quando a gente começa a perguntar para as pessoas se você morresse hoje e você fosse para o céu e Deus lhe perguntasse por que você deve deixar você por que ele deveria deixar você entrar no céu o que você responderia em geral as pessoas são confusas em relação a isso outras vezes quando a gente fala assim bem você tem certeza da vida eterna se você morresse hoje você iria para o céu para o infernal pastor ninguém pode ter certeza da vida eterna olha o que a Bíblia está dizendo aqui essas coisas eu escrevi a fim de o objetivo é esse de que vocês saibam que vocês tem a vida eterna aí as pessoas dizem não pastor mas ninguém pode ter certeza da vida eterna porque nós somos tão frágeis hoje a gente está bem amanhã a gente está mal olha o que o texto está dizendo que a questão da vida eterna não tem a ver com você tem a ver com Jesus essas coisas eu vos escrevi a fim de vocês saibam que tem a vida eterna a vós outros que credes em o nome do filho de Deus portanto dizer que tem certeza da vida eterna a partir das escrituras sagradas é a convicção mais profunda de que você está absolutamente convencido de que você não é capaz de ter salvação por você mesmo na Bíblia salvação não é mérito você não ganha a salvação no sentido de que você vai pelos seus méritos e conquista assim como você não perde porque o seu demérito também você perde não salvação é um dom de Deus salvação é dada por Cristo Jesus e a Bíblia nos deixa bem claro isso que nós somos salvos pela graça de Deus e que não vem de obras para que ninguém se glorie portanto a primeira coisa que nós precisamos saber é que nós temos vida eterna e é isso que o apóstolo João inspirado pelo Espírito Santo está nos ensinando aqui a primeira coisa que você precisa saber você sabe disso? você sabe que você tem a vida eterna em Cristo Jesus? você tem convicções espirituais suficientes para partir para uma outra vida com a convicção clara para onde você está indo? ou você ainda está vivendo pós-modernamente? é eu acho que talvez quem sabe se os meus créditos forem bons se eu ganhar se eu somar bastante pontinhos estrelinhas de boas atitudes eu vou ser cristão você está perdendo o foco salvação é para aqueles que creem no nome do filho de Deus e é isso que a palavra de Deus nos diz você sabe disso? segunda coisa que ele fala aqui ele fala no versículo do versículo 14 e esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo sua vontade ele nos ouve se sabemos que ele nos ouve quanto que ele pedimos estamos certos de que obtemos os perdões os pedidos que eles temos feito a segunda coisa que ele fala aqui é você sabe que quando você pede a Deus Deus ouve você? esse negócio de saber que as nossas orações são ouvidas se eu perguntar aqui para todos vocês quantos que creem que Deus ouve as orações? todos vocês provavelmente todos unanimemente lá em cima e aqui embaixo vão dizer a mesma coisa eu creio que Jesus ouve as minhas orações será que você realmente crê que Deus ouve as suas orações? o apóstolo João está dizendo nós sabemos que ele nos ouve quanto ao que pedimos não saber que Deus ouve as nossas orações é um desastre para nós você já orou com a sensação de que Deus não ouviu suas orações? provavelmente todos aqui já fizeram isso não eu orei mas eu não sabia se Deus estava me ouvindo isso significa sabe o que? incredulidade porque a Bíblia afirma que esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que ele pedimos estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito vocês podem estar certos de que Deus ouve as suas orações e se nós orássemos convencidos de que Deus ouve as nossas orações muita coisa mudaria na nossa história o problema é que a gente tem um discurso de alguém que crê e afirma que Deus ouve a oração mas nós temos uma prática de incredulidade e desconfiança em relação às promessas de Deus o apóstolo João está dizendo nós sabemos que se nós pedimos ele nos ouve agora é interessante porque ele fala que se nós lhe pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve é interessante pensar nisso aqui porque o apóstolo Tiago afirma que nós nada pedimos e quando pedimos pedimos mal para esbanjarmos nos nossos próprios prazeres ou seja nós muitas vezes pedimos coisas coisas que Deus Deus não pode dar pra nós porque se Deus desse pra nós ele não nos amaria por isso que a Bíblia diz se nós pedimos segundo a sua vontade ele nos ouve por isso que toda vez que nós oramos nós estamos sempre dizendo a Deus Deus eu sei que o Senhor me ouve eu quero saber o seguinte Deus essa oração aqui ela é a vontade do Senhor se não é eu não quero que o Senhor mude as circunstâncias eu quero que o Senhor mude o meu coração porque oração em última instância não é pra mudar o coração de um Deus duro que não quer nos ouvir oração em última instância é pra gente alinhar a nossa vida a dele e termos comunhão com ele como temos com seu filho amado como Jesus tem com o Pai Celeste você sabe que Deus ouve as suas orações terceira coisa versículo 18 ele fala assim sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca duas coisas que nós precisamos saber aqui em apenas um versículo primeira delas todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado você pode arrasoar dizendo assim pastor mas quer dizer então que é possível viver uma vida em que eu não peque olha esse equívoco já aconteceu muito na história centenas de movimentos da história já caminharam nessa direção e a experiência não foi boa de pessoas que achavam que chegavam a um determinado nível de espiritualidade e que eles não pecavam mais o texto não está falando disso o texto está falando de que aquele que é nascido de Deus ele não vive deliberadamente em pecado ele não vive uma vida deliberada no erro porque ele porque ele ele nasceu de Deus a semente de Deus que está nele o impulsiona a verdade o apóstolo Pedro na segunda carta ele fala que Deus nos deu nos tornou participantes da sua natureza divina para que nós fujamos das corrupções e paixões desse mundo essa natureza divina nós somos co-participantes dessa natureza divina quando o Espírito Santo começa a entrar na nossa vida duas coisas acontecem no seu coração invariavelmente mesmo que você não consiga muitas vezes fazer isso que o Espírito Santo ensina a você a primeira coisa que o Espírito Santo faz ele começa a gerar no seu coração horror pelo pecado medo de pecar tristeza por pecar eu conheço uma pessoa que ama a Deus não é porque ela peca ou não peca eu conheço uma pessoa que ama a Deus pelo fato de que ela trata o pecado na vida dela de forma séria isso é algo sério eu tenho que lidar com isso com seriedade segunda coisa que acontece quando o Espírito Santo vem morar no nosso coração nós começamos a ter desejo de agradar a Deus isso é desejo de santidade um desejo profundo de fazer as coisas segundo a vontade de Deus por quê? porque o que está em nós essa natureza divina começa a nos empurrar em direção a luz ocorre em nós um tropismo espiritual nós somos atraídos para a luz e as trevas não nos atraem mais nós queremos ir para a luz de Cristo é isso que João está falando sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive deliberadamente em pecado porque se viver deliberadamente em pecado o autor aos hebreus afirma que nós estamos novamente crucificando o filho de Deus quarta coisa que nós precisamos saber está aí no versículo 18 sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado antes aquele que nasceu de Deus nós poderíamos até colocar aí um parênteses Deus o guarda e o maligno não lhe toca quarta coisa que você precisa saber é que aquele que é nascido de Deus o maligno não tem poder sobre a sua vida gente isso aqui é extremamente importante para nós nós vivemos nós vivemos numa cultura onde essa questão da espiritualidade ela é muito pulsante então você vai encontrar sempre pessoas fazendo passe pessoas fazendo trabalho pessoas se envolvendo com espiritualidades esotéricas e assim por diante e é muito comum e eu já tive que muitas e muitas vezes sentar com membros e pessoas queridas da igreja que estavam com medo de que o diabo pudesse fazer alguma coisa contra a sua família por alguma razão aí eu tenho que abrir a bíblia e começar a mostrar algumas coisas eu começo lá atrás na bíblia eu queria caminhar com vocês rapidamente sobre isso aqui abro lá em números 23 já sei de cor porque são tantas vezes que eu já lidei com essas questões aqui que esses textos estão muito claros na minha mente números 23 aparece aqui essa experiência aqui é uma experiência muito interessante de um macumbeiro famoso chamado Balaão que é contratado por um rei chamado Balaque o rei o contratou para amaldiçoar o povo de Deus e o resultado foi um fiasco para Balaão porque ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Deus e quando ele está ali diante do povo de Deus para amaldiçoar na hora de amaldiçoar no capítulo 23 de número versículo 20 ele diz o seguinte eis que para abençoar recebi ordem ele Deus abençoou não posso revogar não viu Deus iniquidade em Jacó nem contemplou desventura em Israel o Senhor seu Deus está com com ele no meio dele se ouvem aclamações de júbilo é interessante a gente olhar esse texto aqui ele está dizendo olha eu não posso amaldiçoar aquilo que Deus abençoou gente o diabo não pode amaldiçoar a sua vida ele pode jogar setas ele pode oprimir você ele pode insinuar coisas gerar dúvidas no seu coração incredulidade na sua alma mas a Bíblia diz que aquele que tem a benção de Deus o diabo não pode amaldiçoar se você vai caminhando um pouco mais nas escrituras sagradas você vai encontrar uma série de textos que a palavra de Deus nos ensina também esse texto é um deles aquele que é nascido de Deus Deus o guarda e o maligno não lhe toca segundo a Tessalonicense capítulo 3 versículo 3 fala todavia o Senhor é fiel ele vos guardará e livrará do maligno Salmo 91 fala que ele nos livrará do laço do passanheiro que a peste não atingirá a nossa casa então nessas horas meus queridos irmãos nós temos que nos lembrar que na hora em que o povo de Deus está saindo do Egito lá em Êxodo capítulo 12 eles estão reunidos o povo de Deus está dentro das casas reunidos ali celebrando a vitória e o anjo da morte está do lado de fora mas não pode entrar por uma coisa muito simples porque naquelas casas existe a marca do sangue do cordeiro de Deus se na sua vida tem a marca do sangue do cordeiro de Deus nem morto o diabo pode tocar no seu corpo o diabo não pode fazer absolutamente nada contra você a não ser que haja uma afirmação explícita declarada de Deus dizendo toque como ele fez com Jó para os seus propósitos eternos a Bíblia nos diz que um dia Jesus chega perto de Pedro e fala Pedro, Pedro Satanás te requeriu para te peneirar e eu roguei a ti para que tua fé não desfaleça o diabo mandou um requerimento para Deus e disse dá para liberar esse rapazinho aqui para mim não é interessante não é interessante ofício meu irmão não é assim chegando e tocando não se Deus algum dia permitir que o diabo toque na sua vida por alguma razão ele vai tocar por causa dos seus propósitos eternos e porque ele ama você e por alguma razão ele quer usar isso para a glória dele mesmo o diabo não tem poder graças a Deus o diabo é um ser limitado pelo poder de Deus e nós a Bíblia Sagrada nos ensina isso de uma forma muito clara olha também mais uma coisa que ele fala aqui no versículo 19 outro saber sabemos que somos de Deus meu querido irmão você sabe que você é de Deus sabe que um dos maiores problemas que eu tenho visto na vida das pessoas na nossa comunidade é que as pessoas não sabem a quem elas pertencem é um senso de orfandade que gera em nós uma sensação de abandono de muito medo olha o órfão ele não tem proteção paterna nem materna o órfão se sente só porque ele não tem relação de amor mas quando a gente começa a ler a palavra de Deus a gente percebe como a Bíblia está sempre nos ensinando que nós somos de Deus amados de Deus nós somos de Deus você sabe disso João está dizendo sabemos que somos de Deus a nossa dubiedade pós-moderna começa a dizer às vezes eu acho que eu sou de Deus às vezes eu acho que eu não sou de Deus não sabe porque você não pode viver nessa dubiedade porque você não pode viver nessa dúvida o tempo todo é porque o seu coração vai arrebentar você se isso acontecer quando você passar por vale da sombra da morte na hora que você passar por tribulação você é órfão você não tem pai você não tem a quem correr e a Bíblia inteira está sempre querendo nos ensinar que nós somos amados de Deus e ter a sensação de que nós somos filhos amados de Deus é uma das coisas mais libertadoras para a nossa alma porque na medida em que nós descobrimos que somos amados de Deus nós sabemos que nós estamos na mão do pai existe uma cena muito conhecida uma das fotografias talvez mais conhecidas no mundo é uma fotografia em que John John filho de John Kennedy estava na casa oval nos Estados Unidos e o pai dele está sentado com um monte de requerimentos documentos e John John está brincando debaixo da mesa dele brincando ele é um menino de 3, 4 anos de idade que está debaixo da mesa do homem mais poderoso do mundo e ele está ali absolutamente tranquilo porque ele sabe que o pai dele está ali quem é o seu pai você é de quem você pertence a quem João está dizendo nós somos de Deus o Espírito de Deus está dizendo nós somos de Deus se você começar a entender que você é de Deus quando você passar pelas tribulações pelos dias difíceis você pode até dizer eu não estou entendendo pai amado o que está acontecendo comigo e não estou entendendo porque essas coisas todas se deram na minha história mas eu sei de uma coisa eu não sou órfão eu sou amado do Senhor eu sei que o Senhor me ama e que o Senhor vai fazer o melhor na minha vida porque o Senhor tem propósito de amor e soberania para o meu coração e o Senhor está no controle de tudo isso muda completamente a nossa história você sabe dessas coisas um saber equivocado mata a gente um conhecimento equivocado mata a gente mas o não conhecimento também pode ser um desastre para a nossa vida olha o que acontece aqui no versículo 20 João vai dizer mais uma vez também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro eu acho muito bonita essa frase o Filho de Deus é vindo e Ele nos tem dado entendimento para reconhecermos o que é verdadeiro você sabe disso que Ele lhe deu entendimento para você reconhecer o que é verdadeiro alguns anos atrás nós estávamos assistindo uma entrevista que o Discovery estava fazendo com um homem que era que era um homem que conhecia moedas ele era um expert em moedas em dólares americanos ele conhecia qualquer moeda falsa e então ali no meio da entrevista o entrevistador disse como é que você fez para ter tanto conhecimento para distinguir as moedas falsas do mundo inteiro porque são tantas e algumas são muito bizarras muito mal feitas mas a maioria é muito bem feita tem uma imitação muito boa ele disse como é que você faz para conhecer todas essas moedas falsas que tem no mundo ele disse não eu não conheço nenhuma moeda falsa não 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 conheço moeda falsa ele disse como é que você faz para distinguir ele disse eu conheço que é verdadeira quando eu olho a verdadeira eu sei que ela é verdadeira ela não é falsa então quando eu pego de uma falsa por eu conhecer a verdadeira eu sei que a outra é falsa é isso que a Bíblia está nos falando quando nós sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecer o verdadeiro é isso que nós precisamos ter numa geração que não sabe mais o que crer numa geração relativista subjetivista e pluralista nós precisamos mais do que nunca termos convicções claras acerca da palavra de Deus para a nossa vida você sabe dessas coisas irmão? você vive nessas verdades? essas são as afirmações da palavra de Deus para nós hoje e eu espero que esse saber de Deus não seja apenas teórico na sua mente mas que ele faça diferença na sua história que Deus nos abençoe amém